Há sete meses da eleição municipal, já é tempo de começar a pensar nos candidatos que vão ocupar a cadeira de vereador na Câmara de Belém pelos próximos quatro anos. Mas antes mesmo disso, será que você sabe o que faz um vereador? Sinceridade não. Acredite, você não está sozinho. Eu não sei especificamente o que faz um vereador. Também não. O desconhecimento das funções do vereador pode ser relacionado com um trabalho sem representação social durante os quatro anos de mandato. O político que não atua em prol da população do município que o elegeu, tende mesmo a ser esquecido pelo eleitor. Eu não voto por esse pessoal mais não. Acho que é até meu título. Isso é muito em função da relação que esse próprio vereador estabelece com a sua base eleitoral. O vereador, o vereador cioso, aquele que não aparece só de quatro em quatro anos, mas que mantém uma vida ativa na comunidade, seja na organização política da comunidade, seja lutando para melhorar a vida da comunidade, isso é lembrado, são 30%. Dois terços desses eleitores não lembram do candidato porque são chamados na gíria popular de candidato Copa do Mundo. Eles só são eleitos, desaparecem, só votam no período eleitoral para buscar uma nova eleição. A Constituição Federal define que o vereador é o representante do povo na Câmara Municipal. É ele quem fiscaliza as ações do prefeito e propõe leis que beneficiem a população. Em Belém, são 35 vereadores. Em Ananindeua, 25. Esse número é calculado de acordo com a quantidade de habitantes em cada município. Um erro comum cometido pelo eleitor e que deturpa a real função do cargo é o voto no candidato amigo, ou que proporciona algum benefício durante a campanha. Uma realidade que, segundo este antropólogo, contribui com o cenário de corrupção na política brasileira. Toda a distorção, o pé de pé do eleitor para o político ou para o partido, a cobrança do preço do voto, tudo isso é com a sociedade de pobres. As sociedades ricas, ninguém está muito preocupado com o Estado, porque as coisas se resolvem no plano da economia. Votar em troca de benefícios pessoais, saiba que você está recebendo um benefício fruto da corrupção. Toda vez que um candidato é Papai Noel, sai distribuindo bens e serviços, saiba que aquele dinheiro não é dele e tem origem muito duvidosa. Seja qual for o partido ou a preferência política de cada um, o voto consciente só é possível quando se conhece a trajetória de cada candidato. A informação é a melhor ferramenta para não se arrepender mais tarde. Quem não tiver computador, mas eu creio que a grande maioria da população já tem, lá ele identifica facilmente o vereador que teve uma atuação em defesa dos endereços da cidade. Esse vereador tem capacidade, ele tem autonomia intelectual capaz de exercer a posição quando for necessária. Escolher de fato um candidato que vá honrar a camisa do time, ou seja, vá honrar o interesse da comunidade, vá honrar o seu interesse no parlamento. Abertura 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 Abertura